No vídeo de hoje leva 5 não será o suficiente, por isso os jogadores terão que levar 6 inimigos para conseguir garantir os rounds aqui no Valorant. Se você curtiu esse vídeo não esquece de ficar no dedão para cima aí embaixo, porque isso ajuda muito o canal, deixa aquele comentário dizendo qual foi a sua favorita e se inscreve para receber muito mais conteúdo como esse. Gostaria de perguntar se você já conseguiu fazer algum 6k na sua vida, eu preciso admitir que infelizmente eu nunca consegui esse feito, deixe sua resposta nos comentários, com certeza estarei lendo e respondendo. E muda de lugar fazendo seu rendezvous, Letty também não fica para trás não, pega o 2k ali e ficou complicado agora porque tem tudo nas mãos da Letty que trouxe o terceiro abate e ela vai em busca de fazer seu nome. Tem a Aninha, já sabe do posicionamento dela, fez aquele fake plant, tem a Mandy no fundo do bomb, vai subir o orb de barreira para deixar tudo mais fácil para ela e vai plantar. Vai conseguir fazer esse plant e a Mandy deixou tudo mais difícil para ela e a Letty conseguiu equilibrar tudo, meus amigos. A Letty matou todo mundo, é a famosa 6 de duelista que a gente gosta de ver e agora a Aninha vai tentar fazer esse abate e a Letty trouxe 6, meus amigos. teus são um dois empoderoso! Ele não vai matar meu alho! Quer que eu entreste? Vamos! Aqui é o barco, já que você faz isso com a questão. E seis caras! Pedra para deixar seis caras! Reloadando! E aí E aí Caralho Tá com muita mira essas vezes Eu só valei também Eu sei, eu sei Você não matará meus aliados E quatro Nossa Olha o moleque X2 Vão deixar de restar, não Vão deixar de restar, não Cuidado com a vaipezinha Mística Vamos bater Vamos bater Vamos bater Ah E aí, três vezes, não sei o que é, tá? Acabo com eles! Spike plantada! Puxa, um jogador fixo! Puxa, um jogador fixo! Cadê? Não sei se nada, mas... É tão ruim! Que nada! Ele tinha um jogador de mim aí! Boa! Isso aí, mano! Nossa! E dois B, a sexta também tá lá! Você não matará meus aliados! Uuuuh! Só tem um aí, mano! Só tem um aí! E aí 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 Você não matará meu alívio! Três gols! Tem que ajudar o cara meio aí, mano! Esse drone não é crime! E aí E aí E aí E aí é o que? eu pinguei sete, sete, sete ai, salva caralho tem Ruka tem Ruka boa para um piki de nove sete ai, deixa eu pegar uma ult aqui pra você você não matará meus aliados spike no chão, B spike aí volta corra boa eita força falta caia caia calma ai caia 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 Nossa, ele me salvou. Você não matará meus aliados. Não vou roubar, é teu. Caraca, velho. Caralho, até que enfim, porra. Cuidado. Me fala que eu vi barulho. Você não matará meus aliados. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Lá vai cá. Nossa, vai lá do... Caraca! Caraca. 30 segundos mais. 3 mortos. Eu não me plantei. Você não vai matar meus aliados! Caraca! Caraca! Consegui gastar o inimigo. 2. VAMO PORRA! Muito bom. OK! Você não matará meus aliados. Olha, subiu o jogo. Mano, acho que eu matei, 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 tira a cara aí, agora eu não vi um que provocou aqui, mano. Spike plantada. Último jogador vivo. Isso é um embaixo do bom, viu? Tá mariotado. Com cinco por bala, senão eu matava todo mundo, mano. Quatro na lona. Precisa de mais que cinco? Precisa de mais que cinco? Broda, deixa eu mesmo. 6k, 6k! Opa, leozada! Opa, leozada! Se quisquei? Eu vou atrás, leozada, vem atrás de mim, vem atrás de mim que não é um... Meu Deus! Last player standing. Oh, get it. Spike plantado. Got it. Grenade! Você não vai matar meus alunos! Três por mim! Grenade! Aqui vem a arma! Um inimigo restante. Cai de vida. Nossa! Não é possível, cara! Spike no chão, ah! Não é possível! Pegando! Limpando! Vai! Caralho, mal de... Inprestável! Não é possível! Ah, ainda bem terminando. Não é possível fazer isso de novo. Não é possível fazer isso de novo. Lá vai, fogo! Ah, que animal! Você não matará meus aliados! Venha aqui, imagina mais! Nossa, que joga demais! Caralho! Tremor! Uhul! Lá vai, fogo! Último jogador vivo! Granada! Você não matará meus aliados! Você não matará meus aliados! Granada! Ai, cara! Que doido! Ah não! Que doido! Ah não! Que doido! Tá, não que doido! Tá, não que doido! Ah, que amou! Vai descer a tua vicina hein! Por que que o Joyton não joga as pelas paradinhas? Não pega muito, porque tá aqui no dela! o gado cara toma tomando mas que mesa de internet não pô minha eu tava no mas então maravilhoso vai logo morre logo o bairro que isso e aí 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 você já é você já é você não Caguei pra caralho, mais um, mais um. Você não matará meus aliados. Restam 30 segundos. Restam um inimigo. Caralho! Você não matará meus aliados. Ai, vem pro 6k do pai. Vem pro 6k do pai! Hum, inseto. Mergulho em trevas. Três armas. Três armas. Três armas. Três armas. Três armas. Coisas né. Não entra no caminho. Não Time está falando si. установido. Onde é que tá o pink? Ah, foi spotar. Nossa, exa. Nossa, jogou muito. Você não matará meus aliados. Calma, deixa que eu saiba. Pô, pova. Deu. E com esse 6K em apenas 13 segundos, nós encerramos o vídeo de hoje. Confere se você deixou o like até o próximo compilado. Um grande abraço e tchau, tchau.